Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje vamos fazer um unboxing da Deckbox Geek Store, ou seja, unboxing de miniaturas. Então, o pessoal da Deckbox me mandou algumas miniaturas do novo portfólio de miniatura deles. Então, quem ia dar uma conferida, acessa deckboxgeekstore.com.br e confere o site deles. Tem um covil do devorador de mentes que eu acho incrível, então eu vou comprar esse covil. Mas, sem mais delongas, eu vou comprar esse covil. Vou dar uma olhada nessas miniaturas que eu vou seguir. E aí 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 Então, pessoal, quem me conhece sabe que a que eu mais gostei foi o taverneiro carregando barril. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí